Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Quinta-feira, 19 de setembro, o Jornal da Cidade está começando e traz os seguintes destaques. Governo de Minas lança plataforma com todos os serviços de segurança pública. Amparada por regulamento, Alfenas não volta para a segunda etapa e partida com o Lavras Futsal vai parar na comissão disciplinar da Copa Alterosa. Rafael Mendonça traz as notícias do esporte e tem ainda a previsão do tempo para amanhã. Vem com a gente no Facebook, Instagram, nosso portal de notícias ou ainda pelo YouTube. Comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para receber nosso conteúdo diariamente. O governo de Minas lançou a plataforma intitulada Segurança em Rede, reunindo descrições sobre os canais de atendimento e os demais equipamentos e serviços de segurança pública disponíveis no Estado. O objetivo do novo site é esclarecer e facilitar a compreensão sobre os diferentes canais e serviços existentes para que, no momento de necessidade, o cidadão saiba o caminho certo para pedir ajuda, informou o governo mineiro em comunicado. Os canais de atendimento 190, 193, 197, 181 e Emergência MG, juntos, somam cerca de 13 mil chamados por dia. Apontam um levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A título de exemplo, o socorro para um bebê engasgado pode ser feito através de ligação para a polícia, mas o corpo de bombeiros também pode ser acionado. A outra opção é o serviço Emergência MG, por meio do qual é possível fazer chamada de vídeo para receber as orientações de um militar. Na página inicial do site, por um filtro com as ocorrências mais comuns, o cidadão pode verificar a quem recorrer diante de uma necessidade. Por meio de um mapa com georreferenciamento, é possível saber quais as bases comunitárias da polícia militar mais próximas do endereço do cidadão. E olha, Lavras e Alfenas faziam ontem, no ginásio do LTC, um jogaço pela Copa Alterosa de Futsal. Os visitantes abriram o placar com o Léo, mas viram os labrenses empatarem com Alanzinho e virarem a partida ainda no primeiro tempo com Tales e novamente Alanzinho, destaque do jogo. Porém, no intervalo, o técnico de Alfenas, Luiz Otávio, acionou o regulamento da competição em seu artigo 30, alegando falta de policiamento. Até esse momento, seguranças estavam presentes na quadra. Entretanto, não havia presença da polícia militar, que foi acionada e se deslocou ao Lavras Tênis Clube. Mesmo assim, a pedido do técnico do Alfenas Futsal, os jogadores não voltaram para o segundo tempo e acabaram deixando a partida. A arbitragem encaminhará a súmula para a comissão disciplinar da Copa Alterosa de Futsal, que julgará o caso até semana que vem. Bom, nós conversamos com o técnico de Lavras, Vladimir Andrade, que falou sobre os desdobramentos que virão por aí. Bom, Vlad, só para esclarecer para quem nos acompanha, e a torcida acima de tudo, porque o pessoal meio que com medo, com receio, de chegar ao ponto de, depois de passar tudo isso por essa comissão disciplinar, que a punição para o Lavras Futsal seja a exclusão da Copa Alterosa. Existe essa possibilidade? Jamais, nenhuma. Primeiro, porque tinha três seguranças lá particulares, e a Copa Alterosa permite isso. Há um probleminha aí, vou até falar, que os seguranças deveriam estar vestidos. Só tinha uma mulher vestida, os outros dois estavam lá, apresentou o crachá, e o Alexandre não aceitou, falei que tinha que estar vestido. Aí depois chegou o outro Alexandre de segurança ainda, então estava com segurança. E depois ainda chegou a polícia militar, normalmente, então não tem problema nenhum. Vou dar exemplo de Lavras. Lavras não fomos jogar em anos e anos, não sei. quantos jogos nós já fizemos sem policiamento, e nunca deu nada, assim, perdemos, já entramos com recurso, e nunca deu nada. Então, a possibilidade de excluir é nenhuma, zero, zero. Se você quiser isso, é um absurdo. Mas não tem problema nenhum, não. Nem me preocupo quanto a isso. Só para a gente fechar, até semana que vem, você acredita que tenhamos aí esse parecer da comissão disciplinar, ou pode arrastar um pouco mais? Eu creio que até amanhã. Eles devem se reunir até amanhã. E semana que vem tem que marcar, porque Copa Terosa tem um tempo para acabar, né? Então já tinha jogo, era o nosso jogo agora, semana que vem já tinha jogo. Então eles vão fazer isso, o Beato está fazendo hoje ou amanhã. E vai ser agora de imediato. Os jogadores, eu nunca vi os jogadores tão compenetrados para um jogo como esse. Os caras foram lá até na terça-feira, foram lá, tomaram sauna, concentraram e falaram assim, a gente vai ganhar desses caras. Porque não é fácil ganhar dos caras de São Paulo, dos caras profissionais. E os caras têm personalidade, os caras foram crescendo, hoje os caras têm personalidade, eles sabem que são bons. Quando você vai ter uns jogadores igual aqueles lá? Você vai contratar um cara de São Paulo. Eu prefiro contratar o Lanzinho de qualquer jogador de São Paulo. E sem contar os outros, meu time que são nível 10. Ontem nós amassamos São Paulo. Amassamos São Paulo. É apenas, né? Amassamos eles. E no intervalo do jogo lá, o clima estava com a mesma coisa. Não vamos deixar cair, não. Então eu acho que seria muito mais. Eles são agoliados ontem. E ficou barato, fala a verdade. Tanto que eles correram do jogo, né? Eles afinaram. Foi feio. Afinaram. E esse que é o mais feio de todos. Derrota do Atlético na Libertadores e cruzeiro em campo hoje pela Sul-Americana. Está na hora do Giro do Esporte aqui no Jornal da Cidade com Rafael Mendonça. Fala, Júnior. Um abraço para você e para todos que nos acompanham no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do esporte nesta quinta-feira, falando de Copa Libertadores, porque ontem tivemos dois jogos pelas quartas de final em dois confrontos brasileiros. No Maracanã, o Fluminense venceu o Atlético por um a zero gol de Lima, aos 42 minutos do segundo tempo. Depois de um jogo muito travado, de muita marcação e poucas chances claras de gol, o Fluminense conseguiu no finalzinho da partida em uma jogada individual com Keno fazer o cruzamento para Lima, testar para o fundo das redes. Lembrando que os dois jogadores vieram do banco de reservas. O Atlético até teve algumas possibilidades com o Hulk, outra com o Paulinho, mas agora vai em desvantagem para Belo Horizonte tentar a reversão do placar. O jogo acontece da volta na quarta-feira da semana que vem também às sete da noite. No estádio Newton Santos, o Botafogo criou, chutou bola na trave, contou com defesas do goleiro, mas não conseguiu sair do zero a zero com o São Paulo. A exemplo de Atlético e Fluminense, a volta também acontece na semana que vem. O São Paulo precisa de uma vitória simples para avançar a semifinal, mesmo vale para o Botafogo, que saiu com um gosto amargo de ter criado muitas oportunidades, mas ter perdido a chance de vencer. Hoje, sete da noite, teremos Flamengo e Penharol no Maracanã, o último jogo de ida desta semana das quartas de final. Hoje também é dia de Copa Sul-Americana. Nove e meia da noite, a gente tem Libertar e Cruzeiro no Defensores Del Chaco em Assunção, no Paraguai. Cruzeiro tenta chegar à semifinal do torneio internacional diante de um Libertar que se encontra no momento de dificuldade na temporada, trocou o comando técnico e o Cruzeiro tem a volta de Álvaro Barreal ao time titular. Wallace, com o quadro de Amidalite, permaneceu em Belo Horizonte. Muita pressão para cima do Cruzeiro, principalmente depois da derrota do último final de semana para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Além deste jogo, teremos às sete horas Atlético Paranaense e Racing, da Argentina. Ontem, pela Sul-Americana, Lanús e Independiente Medellín empataram em 0x0. Essas as informações do esporte nesta quinta-feira. Eu volto com você, Júnior Mourade. E agora, a previsão do tempo para amanhã. Confira. O Instituto Climatempo informa que, à sexta-feira, em Lavras, será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Temperatura mínima de 16 e máxima de 31 graus. Ventos a 8 km por hora e a umidade do ar chega aos 34%. E esta edição fica por aqui. Obrigado a você pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho